Olá, ajude a divulgar essas mensagens de luz. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe a doutrina espírita. Paz, amor e luz. Obrigado. Como o espiritismo vê a tatuagem? Ela marca o pé de espírito? O que o espiritismo diz sobre isso? A tatuagem sempre gera polêmica, ainda mais quando o assunto é linkado ao espiritismo. A doutrina espírita não condena, nada impõe, não dita regras e, muito menos, diz que é errado ou não. O espiritismo apenas orienta e explica as consequências de determinados atos e atitudes. O espiritismo esclarece, conscientiza e lembra sempre que possuímos a liberdade de escolha e que devemos também aceitar as consequências delas, uma vez que as fazemos em plena consciência. O espiritismo mostra que o bom senso é a melhor medida. O gosto pelas tatuagens pode representar reminiscências do tempo em que reencarnavamos em meio aos civícolas e aborígenes, piratas ou vikings e tantos outros agrupamentos humanos e que funcionavam como indicador de nossa posição social ou de padrão comportamental. Nesse caso, é o passado falando mais alto no alicerce de nossas bases psíquicas. Como espíritas, temos sempre uma orientação principal às obras básicas de Allan Kardec, que, por sua vez, provavelmente por serem escritas em uma época em que este costume não se apresentar ainda popularizado, não trazem nada de específico sobre o assunto. Porém, algumas curiosidades atreladas naturalmente ao tema podem ter não respostas diretas, mas outras que nos fazem refletir. Afinal, o espiritismo detém caráter religioso, científico e também filosófico. O que a doutrina diz é que o corpo físico é um empréstimo da divindade e que cada ser é responsável por seu tempo divino. Ou seja, o corpo deve ser preservado e cuidado e o espírito deve ser utilizado para viver as experiências propostas nesta encarnação. Mas afinal, a tatuagem lesiona o perispírito? Bem, o perispírito é um corpo fluídico semimaterial, que é usado pelos espíritos após o desencarno. Ou seja, é um corpo espiritual. E na encarnação, ele pode auxiliar na ligação entre o espírito e o corpo físico. No plano espiritual, você poderá ou não manter suas tatuagens. Isso porque o nosso perispírito tem uma propriedade plástica e pela força do pensamento e da vontade, adquirirá a forma que quiser. Assim como você poderá, por exemplo, adquirir no plano espiritual a forma da sua última reencarnação. Pode também adquirir a das reencarnações anteriores, se assim desejar, pois podemos mudar o perispírito pela vontade e pelo pensamento. Os que se tatuam devem procurar identificar seus motivos íntimos, pois seu perispírito vai retratar no plano espiritual esses motivos, esse interior, seja positivo ou negativo. Na obra Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz nos fala que o perispírito não é reflexo do corpo físico. Abre aspas, Fecha aspas. E no livro de Luiz Sérgio, Mais Além do Meu Olhar, psicografado por Irene Pacheco Machado, no capítulo 6, é relatado o agrupamento de espíritos em desequilíbrio no Vale dos Tatuados. Vejamos o relato de Luiz Sérgio. Hilário pediu que o grupo parasse e fez uma bela prece. Confesso que estava sentindo frio, pois o lugar foi ficando cada vez mais pavoroso. Muito estranho. O vento soprava forte. Josué parou, pois dois homens se aproximaram de nós e nos cumprimentaram. Josué e Gessé conversaram bastante com eles e só depois Gessé convidou-nos a prosseguir a viagem, tendo à frente aqueles dois homens enormes, quase gigantes. Quem são eles? Perguntei a Juanito. Os guardiões do Vale dos Tatuados. Que? Vale dos Tatuados? Sim, estamos nos dirigindo para lá. Agora que a coisa vai esquentar, falei. Todos me olharam, abaixei os olhos e continuei andando. Quando nos aproximamos daquele estranho lugar, pareceu-me que não havia pessoas. Porém, os dois guardas empurraram uma parede rochosa, que se abriu. Com espanto, percebemos que era uma gruta, com pouca luminosidade. Muitos ali cantavam estranhas canções e o odor era terrível. Pensei, este é um inferno tão falado no mundo físico. Aqui é o Vale dos Tatuados? Perguntei. Sim, aqui é o Vale deles. Gessé, mas existe Tatuado Boa Gente. Mesmo assim eles vêm para cá? Não. Aqui se encontram os comprometidos. Porém, todos aqueles que estragaram sua roupa perespiritual terão de pagar setil por setil. Como assim? Pode me explicar? O perespírito é a veste do espírito e o corpo de carne é a veste do perespírito. Quando o homem está encarnado, se agredimos o corpo físico, o perespírito é agredido. Olha aquele grupo ali. Seus componentes tatuaram todo o corpo. Corpo e perespírito foram agredidos. E por que eles vieram parar aqui, Gessé? Eles se agrupam fugindo das criaturas normais. Querem chocar a sociedade. Das tatuagens daquelas estranhas figuras, saiu uma fumaça escura, que muito os incomodava. Gostaria tanto de falar com um deles. Gessé aproximou-se de um dos guardas, chamado Gitará, e falou do meu desejo. Então, ele me chamou com um olhar. Aproximamos-nos e ele foi passando pelos grupos, que gritavam, cantavam e davam risadas. Porém, olhavam-no com respeito. Ele nos levou até um, tatuado, que deitado sobre um tapete, soltava baforadas de fumaça. Ele continuou como estava. O guarda lhe falou algo e ele se levantou. Aproximou-se de mim e me perguntou. Que deseja, baixinho? Entumar-se a nós, os vampiros da corte? Não, amigo. Queremos apenas perguntar por que vocês vieram parar aqui. Não queremos acreditar que os tatuados têm um lugar específico. Não, claro que não. Somos livres para ir a qualquer lugar, do inferno ao céu. Porém, aqui, não somos incomodados, a não ser pelos guardas do cordeiro. Mas até que eles são valiosos, pois trazem comida e levam os debilitados para os hospitais. Aqui é uma cidade, a cidade dos tatuados. Com hospital, escola e até indústria? Não. As cidades trevosas são vales sem luz, sem água, sem esgoto. Nelas, o espírito vive como se fosse animal, mas eles apenas se tatuaram. Será, Luiz, que eles só pintaram o pé espírito? Ou também deixaram de realizar a tarefa que tinham como encarnados? Notamos que aqui não há espíritos com pequenas tatuagens. Quase todas as tem no corpo inteiro. Confesso que não entendi o porquê desse lugar existir. Este lugar, como outros, é escolhido de acordo com a vibração do espírito. Lilian, apavorada, apertou meu braço. Olhei para o que a assustara tanto e divisei várias mulheres com pinces nos lugares mais estranhos, nos mostrando e dando gagalhadas. Fiz continência e elas colocaram a língua para nós. Se podemos assim chamar, pois caíam até o peito, tão pesadas de adornos. Jessé, isso aqui é pior do que todos os umbrais que conhecemos. Ele sorriu e assim fomos saindo. Quando já estávamos quase na porta, uma jovem segurou minhas pernas e implorou. Limpe, moço. Limpe do meu corpo perespiritual isso aqui. Olhei-a e vi a figura de Satanás batendo no Cristo. Por que você fez isso? Perguntei, chocado com aquela visão. Para chamar a atenção. Depois dessa tatuagem, ganhei a liderança do grupo. Apague-a, filho do cordeiro. Apague-a, pelo amor de Deus. Pois bem, o relato chocante mostra que a intenção que colocamos em algo que faremos como uma tatuagem é decisiva e diz respeito aos valores íntimos que decorrem dos valores morais do indivíduo, inclinação ou disposição para um padrão de negativismo ou violência, que irão de reencarnação após reencarnação. As imagens grudadas no corpo sintonizarão espiritualmente com entidades locais menos felizes e tendem a ser gravadas também no perespírito por fixação dos pensamentos recorrentes. Poderão, nessas condições, em reencarnações futuras, refletir-se através das conhecidas marcas de nascença ou até mesmo como enfermidades na epiderme, por conta do desequilíbrio passado. No entanto, a tatuagem pode ser vista como adorno de beleza, alegre e criativa, fundamentada no bom senso e no belo, podendo ser prestada como homenagem ou afeição, em sintonia com a natureza ou crenças. Em casos como o batom, a maquiagem ou pequenos adornos, a predisposição é de não se fixarem no perespírito, não criando vínculos com o ego e a vaidade mais profunda e maléfica. A pele é a proteção do corpo, o tempo que Deus em sua bondade nos emprestou e é dever cuidar da melhor forma possível, não havendo abusos que prejudiquem a saúde e a integridade do nosso corpo físico. A tatuagem somente existirá enquanto o corpo físico existir. Tudo com exageros e desequilíbrio é prejudicial, não apenas para o organismo físico, mas também para o espírito, após o desenlace da matéria para o plano espiritual. Cabendo a nós, nos policiarmos e nos corrigirmos diante das perdições terrenas, pois o hoje é a eternidade do futuro amanhã. E para concluir esta reflexão, verificamos que agride o corpo espiritual todas as vezes que se prejudica o semelhante através da maledicência, da agressividade, da violência, bem como por drogas, excessos, pensamentos negativos, etc. Na verdade, os adereços afetam menos o corpo perespiritual do que as nossas atitudes e pensamentos. A doutrina espírita acolhe e não julga as atitudes alheias. Por isso, possuímos o livre-arbítrio e cabe a cada um de nós avaliar os cuidados com o corpo físico. E você, o que acha da tatuagem? Deixe seu comentário. Gostou dessa reflexão? Gostou dessa reflexão? Legenda Adriana Zanotto